E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós vamos fazer uma receita em especial para Paulo Henrique Teixeira, lá de Carmópolis, lá do Japão Grande. Um abraço Paulo Henrique! Hoje nós vamos fazer uma farofa, uma farofa especial, uma farofa de maracujá, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho de notificação. Compartilhar os nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então anote os nossos ingredientes. 300 gramas de farinha de milho. Polpa de dois maracujás. Meio pimentão verde picadinho. Meio pimentão amarelo picadinho. Meio pimentão vermelho picadinho. Uma cebola média picadinha. Uma cenoura raladinha. Quatro folhas de couve picadinha bem fininha. 200 gramas de linguiça calabresa picadinha sem pele. 300 gramas de bacon picadinho. Oito dentes de alho picadinho. Pimenta do reino moída a gosto. Sal a gosto. Uma colher de sopa de banha. Então pessoal, uma panela ao fogo. Já vamos colocar a nossa banha. Uma colher de banha. Uma colher de sopa. Aqui nós já vamos colocar o nosso bacon picadinho. E vamos colocar a nossa linguiça calabresa picadinha sem pele. Ok? E vamos fritar esses dois ingredientes. Nós não vamos fritar até torrar. Nós vamos fritar em uma condição que ela fique macia. Tá ok? Então vamos lá. Então pessoal, fritinho, olha aqui, douradinho. Não está torrado. Agora vamos acrescentar aqui a nossa cebola. E vamos acrescentar também o alho, bastante alho, para ela ficar com um sabor maravilhoso. Agora nós vamos dourar a cebola, deixar ela transparente. E o sabor do alho começar a soltar nos demais ingredientes. Então vamos lá. Vamos mexer um pouco e vamos deixar cozinhar um pouquinho essa cebola e esse alho. Vamos lá. Agora vamos colocar os nossos pimentões. Vermelho. O amarelo. O verde. E vamos misturá-los com os demais ingredientes. Agora começa a explosão de cores. Olha pessoal. Olha que maravilha. Aqui agora já podemos colocar o nosso maracujá, olha. A ponta do nosso maracujá. E vamos mexer. Para transferir os sabores. Olha. Olha pessoal, que maravilha. Já podemos colocar também a nossa cenourinha raladinha. Vamos mexer aqui. E vamos deixar cozinhando um pouquinho para transferir todos os sabores. Agora vamos colocar pimenta do reino. A gosto, tá pessoal? Vamos colocar sal. Também a gosto. Vamos misturar. Quando colocarmos os demais ingredientes, a gente prova o conto do sal. Já podemos colocar a nossa farinha. Já podemos colocar a nossa farinha. Vamos colocando aos poucos. Para ver o ponto necessário de mais farinha. Vamos misturando. Ela vai absorvendo todos os sabores também, olha. Olha que maravilha. Observem que ela está bem molhadinha ainda. Então podemos colocar mais um pouco de farinha. Aqui nós estamos utilizando uma farinha de boa qualidade. Uma farinha de milho de biju. Que é um sabor maravilhoso. Olha a explosão de sabores e de cores, pessoal. Vamos colocar o restinho da nossa farinha. Vamos mexer. Uma farofa molhadinha. Naquele ponto ideal que ela não está tão seca. E também não está aquela farinha. Agora já podemos colocar a nossa couve. Vamos colocando a couve aos poucos. E mexendo. Aqui nós podemos até pegar uma colher aqui. Para ajudar a misturar a couve com a nossa farofa. Olha. Olha. Já podemos colocar o fogo mais baixo. E agora, pessoal, nós vamos acabar de colocar toda a couve. E voltamos mostrando a nossa receita, a nossa farofa de maracujá. Então, pessoal, agora vamos provar o ponto do sal da nossa receita. Então... Hum... Mais um pouquinho de sal. Vamos misturá-lo aqui. Já podemos apagar o fogo. Pessoal, a acidez do... Do maracujá. Com os pimentões. Ficou maravilhoso. Agora, nós vamos voltar degustando essa maravilha. Vamos lá. Então, pessoal, prato preparado. É a hora de degustarmos a nossa receita. Vamos lá? A sementinha do maracujá. A couve. Todos os ingredientes unidos num só prato. Agora, aquela melhor hora. A hora de degustarmos. Hum... Que maravilha! E bom apetite! E aí, Paulo Henrique? E aí, pessoal? O que acharam da nossa receita? Esta farofa de maracujá ficou divina. Ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. Mas, antes de terminarmos, eu queria agradecer a Nilda Araújo, lá de Curvelo, ela e sua mãe, pelo presente que nos mandaram, esse prato maravilhoso artesanal. Muito obrigado! Ok? Mas agora, antes de terminarmos, eu espero você que não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se! Nos ajude! A que esse canal chegue a 20 mil inscritos. Compartilhe os nossos vídeos. Deixe sua mensagem, que é muito importante pra gente. Uma sugestão de receita. Ok? E também nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí, assim, nós terminamos a nossa receita. Muito obrigado! Até a próxima! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto